Cantor Murilo Uffi cai do palco durante gravação do novo DVD. Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Antes de começar peço que deixe o like e inscreva-se. Apesar do susto que aconteceu logo no início da gravação do DVD de Murilo Uffi, em São José do Rio Preto, na última terça-feira 3 de maio, o cantor logo se levantou e continuou o show normalmente. Segundo informações da assessoria do cantor, ele teria pisado em falso. O cantor brincou com a situação e falou que estreou sua apresentação em queda plena. A gravação do DVD de Murilo Uffi durou mais de 3 horas e contou com participações especiais das duplas Mayara e Maraíza, Dom Vítor e Gustavo, e Matheus e Cauã. O cantor Cristiano, que faz dupla com Zé Neto, também fez uma participação especial. Já o Zé Neto não conseguiu participar devido uma crise de sinusite. Escreva nos comentários de qual cidade você está vendo esse vídeo. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Muito obrigada e até a próxima!